E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Tangerino Talks. Tangerino Talks, qual o número, Simão? 31, muito bem. Nosso DDD, hein? DDD, 31. E o que aconteceu? A gente fez uma folga, tivemos problemas técnicos, fomos fazer gravado, mas isso não tira em nenhum momento o brilho do nosso convidado. Nem de longe, sabe o que é melhor? Fica igual o vinho, demora mais e fica mais gostoso. Agora que eu tô curtindo um Destilada, eu tô entendendo mais desse assunto. Muito bem, tô gostando mais culto agora. Não sei se mais culto. Apesar que eu vi seu perfil e eu fiquei decepcionado com aquele defeito que a gente achou lá, né, Simão? Da Maria Joaquina. Mas nada pode ser perfeito. E lembrando, pessoal, se esse vídeo chegar a 100 curtidos, o Simão vai contar no último episódio a história dele no Parque Municipal, né, não, Simão? E agora, qual que a gente tem que focar agora? A gente tem que focar em quê? Em People Analytics. People Analytics. E quem que é craque em People Analytics? Leandro? Qual Leandro? O nosso convidado, né? Vamos explicar isso aqui, pelo amor de Deus. Já vamos transferir uma responsabilidade. Vamos deixar o Leandro se apresentar. E aí, Leandro, beleza, velho? E aí, João, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui. Queria agradecer pelo convite e me apresentando. Meu nome é Leandro, sou daqui de BH mesmo, trabalho na Angola América, sou supervisor de sistemas de controle de RH e espero poder contribuir um pouquinho com vocês. É pra gente conhecer mais sobre People Analytics, um tema novo dentro do RH e espero que a gente possa gerar aqui algumas reflexões. Ah, legal. E o Leandro veio hoje também, né? Que a gente teve... Tô sumido, né? A gente tem uma dupla, né? Charaz. Charaz. Não, eu já trabalhei com os dois. Eu lembro que eu conversava com você. Leandro, quando me liga, normalmente é o golpe P. E com esse nome Charaz também, você já teve um pouquinho de dor de cabeça, não teve? Tive, tinha um outro Leandro, mas esse não me dá um problema. Charaz, ó. Que charaz. O jogador da Atlética, né? Ah, isso foi muito longe. Essa foi... O forço é esse material. Até eu chegar. Tá sem referência, tá sem referência. Pra quem se diz muito Atlético. Charaz. Não é o Charaz. Charaz. Voltando nisso, né? Vamos falar assim, People Analytics. Leandro, antes a gente chegar nessa parte, assim, que eu acho que People Analytics, ele é meio que o terceiro ponto. Você tem que entender primeiro o que é, como que você fomenta ele e pra que que você vai utilizar pra tomar uma decisão, né? Utilizando essa ferramenta. O primeiro passo é você definir indicadores. Então, tipo assim, eu quero saber o que que eu preciso, o que que eu vou aprender com People Analytics, o que que eu vou utilizar pro meu dia a dia. Mas primeiro, você tem que construir os indicadores, né? Como é que você vê sua visão, assim, tipo assim, quais indicadores chaves que não pode faltar e, por exemplo, se tiver um específico, como que a gente faz essa construção, né? Obviamente, você não vai saber os detalhes, mas assim, o primeiro passo é estimular a média, etc. Como é que você acha isso aí? João, é o seguinte, essa discussão de People Analytics, ela tem se refeito nas organizações e, por ser um tema muito novo, ele tem tido diferentes abordagens. Até recentemente, nós tínhamos organizações que acreditavam no famoso book de indicadores. Então, era uma lista interminável de indicadores que demandavam esforço, tempo pra serem misturados. Só que aí você chegava à pergunta, o que que nós vamos fazer com todos esses dados que a gente levantou? Então, essa abordagem, ela tem mudado recentemente. As organizações estão partindo muito mais pra entender qual é o problema de negócio que elas vivenciam, qual é a questão de RH que elas querem responder e, a partir daí, construir os indicadores. Exemplos, nós temos vários. A gente pode falar de turnover, de índice de saídas. Temos temas super quentes no momento, como questão de diversidade e inclusão, questão de gênero, diferença salarial. Então, é interminável. E ainda mais agora, que nós estamos entrando cada vez mais num ambiente de big data, onde as organizações coletam muitos dados e, obviamente, disso advém diversas responsabilidades, dessa coleta massiva de dados que acontece atualmente. O número de indicadores possíveis de serem construídos é gigante. Mas o que tem que ficar, se a gente tiver que definir Pipo Analytics um conceito único, é você considerar a questão de análise de dados das pessoas, dos empregados da sua organização, para te ajudar a tomar uma decisão mais assertiva. A gente busca, com o Pipo Analytics, reduzir a miopia do RH. Eu acho que é uma boa analogia. A gente, até pouco tempo atrás, nós enxergávamos apenas uma parcela das coisas e agora a gente tem a oportunidade de enxergar muito mais, de explorar novas possibilidades e ter uma análise muito mais complementar. Uma previsibilidade maior, né? Então, por exemplo, igual você sabe que no mercado de chocolate, na Páscoa, vende mais, você pode realizar isso na sua empresa, nos seus processos de RH, recrutamento de seleção, entradas e saídas, etc. Uma coisa que eu sempre tive dúvida, eu acho que você vai confirmar a minha tese, é que você precisa de ter fonte para esses dados. O Simão, uma vez, trouxe para a empresa que tudo é dados, né, Simão? Tudo é dados. Não existe, né? Temos que avaliar dados, Léo, você lembra dessa época? Adoro ele me mito. E assim, a gente tem várias fontes, dentre elas a folha de pagamento, né, Léo? Então, tipo assim, dentro da folha de pagamento, você vê que a gente consegue pegar vários pontos lá e assim, eu sei que eu vou pegar hora extra, atraso, etc. E no RH, o que é que tem? Tem, tipo assim, rotatividade, tempo de casa, etc. Qual que você pega, assim, para você ir pensando para a gente? João, é fundamental a gente refletir sobre a pergunta de negócio que nós queremos responder, mas também pensar em para que a gente coleta essas informações. E por que eu digo isso? Nós, recentemente, tivemos a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que ela obriga qualquer organização a todo momento esclarecer para os seus colaboradores o que que, por que você está coletando aquela informação? Por quanto tempo você pode manter aquela informação? Então, isso criou um ambiente ainda mais complexo quando a gente vai falar de formar os indicadores. E aí, a gente tem, obviamente, os mais tradicionais, como você disse, a gente não consegue rodar uma folha de pagamento se o dado salarial dos empregados não estiver perfeito. Dá problema se não tiver, hein? Exatamente. Dinheiro, né? Não, deixa eu te falar, até você comprar, desculpa, a gente vai... Assim, eu corto muito. Às vezes eu me inspiro no Surita, né? Faustão. Mas, às vezes, eu penso no Faustão, mas eu queria fazer uma coisa. Uma coisa é certa, grandes referências. Grandes referências. E tem uma terceira que eu não posso citar aqui, porque todo mundo vai copiar. Você sabe qual? Você já me criticou que dizem quando eu imito ela. É, isso é verdade. Seguinte, ô, Leandro... Marília Gabriela. Marília Gabriela. Por isso eu vou te colocar na roda agora. Leandro, só te fazer uma pergunta. Você acha que, por exemplo, eu faço muita brincadeira em sala de aula. Pagar, sei lá, eu ganho cinco mil. Para isso, né? Muito menos. Você ganha muito mais. Não, para. Ganho cinco mil. E aí, eu vou e recebo só dois e quinhentos. Você vai reclamar. Foi ruim. Claro. E se você receber sete e quinhentos? Foi bom ou foi ruim? Foi ruim porque no próximo mês eles vão descontar. Boa. Ele ia cair, tá vendo? Porque ele não ia raciocinar isso. Cair, 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 cair. E isso é ruim por isso também, né? A gente sempre fala, erro salarial sempre é ruim. Porque se não tira agora, tira depois, né? Pode complementar, Leandro. Perfeito. E isso é um exemplo de uma distorção de dados. Que é um dos desafios que a gente enfrenta quando a gente está lidando com o People Analytics. Então, a gente tem os dados que as organizações já têm essa tradição de coletar, mensurar e trabalhar com nível, com olhar. Muito apurado. Mas nós temos um volume gigantesco de dados que muitas vezes não são bem coletados, não são bem armazenados, não são tratados. E tudo isso faz parte desse ambiente de Analytics. Se a gente não tiver essa disciplina no tratamento dos dados, você vai gerar um produto, uma análise, um insight totalmente equivocado. E se a gente está falando de Analytics como ferramenta para apoiar a tomada de decisão, se você entrega uma ferramenta que não funciona bem, uma análise que não funciona bem, você está induzindo o seu gestor, as lideranças da organização a tomar decisões erradas. Então, é tudo o que a gente não quer. Tem uma frase muito famosa do Stephen Hawking, que pior que a ausência de informação, é uma informação incorreta. Porque ela te leva a lugares totalmente extorcidos. Desvia completamente o caminho. Então, isso é um cuidado que todo mundo que trabalha com Analytics precisa ter. Se você tem uma fonte de dados que não é confiável, se você não confia naquela base, muitas vezes é melhor você não gerar uma análise e levantar a necessidade de criar esse ambiente, do que você se arriscar em entregar um indicador que vai desinformar suas lideranças. Até antes, eu sei que você quer entrar, eu sei. Estou cheio de perguntas. É, eu queria perguntar um negócio também, aproveitando esse negócio, mas vai lá, vai lá. Eu vou perguntar para você e eu acho que eu sei que você vai participar. Você não está confundindo o Leandro, não, né? Ele entende People Analytics, é com ele a parada. Mas você vai pegar agora. Ele falou sobre tratamento de dados. LGPD, né? Armazenamento de dados, dados sensíveis. E como é que entra a LGPD nisso aí? Então, hoje você tem a base legal para cada coisa que você vai fazer. Então, você tem justificativas, melhor dizendo, é base legal, mas justificativa é melhor para ilustrar. Então, assim, você tem que ter uma justificativa para coletar um determinado dado. Ah, eu vou coletar o seu nome, vou coletar o seu CPF, seu endereço, parará, para quê? Para que eu possa cadastrar os seus dados nos órgãos competentes, a social, o INSS, parará, parará. Vou coletar informação, informações extras, né? Informações que podem ser de cunho sensível, ok? Pega raça, essas coisas assim. Vou coletar para fins de verificações dentro da empresa por questões de diversidade, por questões de uma análise de comportamental, alguma coisa nesse sentido. Então, você tem que ter uma justificativa, tem que ter uma base legal. O contrato de trabalho, ele é uma das bases legais, mas para determinadas coisas. Então, esses dados cadastrais, por exemplo, eu posso pegar e colocar no contrato de trabalho. Olha, eu vou fazer, na verdade é melhor você fazer um NDA. Um aditivo. É, um NDA, faz uma parte. O que é um NDA? É um non-disclosure agreement, é um contrato de sigilo, e aí você coloca... Não é de sigilo, não é. Não é de sigilo. Não é de sigilo. E aí você coloca as informações com relação à privacidade, com relação a essa coleta de dados. Mas... É basicamente, até para quem está assistindo a gente, é como se fosse aquele documento que você assina de imagem, né? Tipo assim, você está fornecendo sua imagem para o que a gente for usar. Só que aqui... É bem mais robusto. Exato. É bem mais robusto. Estou assistindo muito Marx, esse tempo atrás. Você vai prender alguém. Se a sua prova que você tem que a pessoa fez coisa errada, ela é ilegal, então você não consegue continuar o processo. Porque a gente... Eu acho errado, mas assim... Mas tem isso. E se você captar uma informação que você não poderia captar, vai prejudicar lá no pipo analítico. Isso vai dar problema, questão de trabalho, etc. É uma coisa boba. Então, time de futebol. Minha primeira entrevista de estágio. Meu primeiro emprego foi em umas lojas que o Leandro me ensinou a não falar o nome. Inclusive, um abraço para a Hachuel que está assistindo a gente. O que que acontece? A gente provavelmente não é Hachuel. É, sim. E o que que acontece? A gente... Eu fui fazer uma entrevista de estágio. E aí, em casa, eu falei... Pô, mãe, eu vou fazer minha primeira entrevista de estágio. O que eu faço? Ela me falou assim... Eu gosto muito de futebol, né? Vocês me conhecem e tal. Minha mãe falou, não fala o time que você torce. Porque a outra pessoa pode ter gente que tem essa besteira. Juro pela minha filha. A primeira pergunta que a açãozinha que até me contratou me fez foi... Ei, João Paulo, tudo jóia? Eu, tudo jóia. O que tinha que você torce? Eu fiquei assim... América. Isso aí não é um professor do Grêmio. Não, eu falei, eu vou ser sincero. Eu falei, não, eu vou do Atlético. Tal, tipo assim. Os Angeles Lakers. Mas eu sou viciado, tal, tipo assim. E fiz isso. Isso é uma questão de um dado sensível. A gente conta, eu conto isso brincando, que, por exemplo, pode estar lá. Imagina, você vai fazer uma contratação para o People Analytics. Posição política. Como é que você vai colocar? Isso é uma coisa que... É, é o que eu falei. Tem que ter justificativa para isso. A partir do momento que você consegue... Por exemplo, hoje a gente está numa era, como você contou, a questão da diversidade. A partir do momento que você coleta a questão racial, por exemplo, é importante para essa questão de diversidade da empresa. Lógico, isso tem que ser muito bem fundamentado. Mas dados sensíveis, geralmente, levam a essa questão de constrangimento. Então, você tem que ter um cuidado maior. Geralmente, quando... Assim, o que a gente sempre fala é nunca escolha mais de uma base legal. Então, por exemplo, eu vou coletar esse dado aqui. Ah, esse dado aqui eu vou coletar por causa de força contratual e por autorização. E aí você cria um problema muito grande quando você faz duas... Utiliza duas bases legais para coletar o mesmo tipo de dado ou o mesmo dado. Então, a recomendação é use sempre uma base legal. Isso aqui se encaixa na relação contratual? Se encaixa. Pá, vai por aqui. Isso aqui é para ver questões internas da empresa, de organização e tal? Vai por aqui. Para a relação de benefício, de funcionário, o que se enquadra melhor. Naquele caso, você falou de benefício para quem tem filho. E aí a empresa era uma empresa jovem. E aí, assim, os funcionários não estavam aproveitando. Porque como era muito jovem, não tinha filho. Mas tinha muito pet. Então, o benefício pet era mais interessante. Isso é um dado que você coleta para ver qual é a melhor forma de benefício que você vai entregar. E desde que tem justificativa, complementando o Leandro... Justificativa válida, né? Isso. É porque eu quero um justificativo. É porque eu te pago e eu quero saber isso aqui. É, se você não quer, a porta está ali. Com a vassoura. O que acontece? O Leandro, complementando o Leandro, foi assim, é responder a pergunta de negócio. O que você quer saber? O que você precisa? Às vezes, por exemplo, saber o time é uma coisa que pode ajudar. Dá um exemplo. Uma empresa resolve dar um presente de fim de ano. Vai ser uma camisa do Atlético e do Cruzeiro. Você vai mandar do Cruzeiro para todo mundo? Do Atlético para todo mundo? Então, tem uma justificativa viável. Então, não é porque eu dei esse exemplo, não quer dizer que não pode. Mas tem que ter uma... E eu nem sei se, por exemplo, você entraria no People Analytics. É uma questão mais de benefício. Então, assim, gente, é questão, assim, essencial para o negócio. A gente deu essa viajada toda para não chegar lá na hora de você montar seu indicador e você ter uma canetada, né? João, eu acho que o comentário de todos vocês trouxe algumas oportunidades para a gente discutir vários pontos que são relevantes para a People Analytics. Primeiro, a questão de viés. Quando a gente discute da última fase, da parte mais madura de People Analytics, que a gente está falando ali de previsões, de modelos preditivos, de inteligência artificial ajudando as pessoas a tomarem decisões nas organizações, dependendo do dado que a gente alimenta o modelo, ele pode enviesar a decisão. Tem estudos clássicos, assim, colocados na internet, de organizações que passaram a recrutar apenas homens, caso elas seguissem... Sacanagem, era uma pergunta que eu ia fazer. Então, não atrapalha o convidado e deixa ele sem graça. Nós temos um ano de programa. Você lembra? Você lembra aquele áudio do Cato Nascimento da Bandoleira? Ah, é. Lembra dele. Continue, Leandro, por favor. E é exatamente isso, a questão do viés. Então, a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente coleta, aquilo que a gente alimenta nos modelos mais avançados. E parece sensível, mas um dado desnecessário que entra no modelo, ele pode enviesar a tomada de decisão. Então, esse é um dos pontos. Eu acho que qualquer tema relacionado a recursos humanos, ele é passível de ser tema de Pipo Analytics. Muitas organizações, muitas pessoas veem Pipo Analytics como tema vertical, dentro da estrutura de RH. Eu tenho uma visão particular que ele é transversal. Ele conversa com qualquer assunto de RH, de gestão de pessoas. Então, como o João trouxe, a questão de benefícios, para a gente avaliar que tipo de benefício é mais aplicável para um tipo de empregado ou para outro tipo de empregado. Pipo Analytics encaixa totalmente. Ele está aqui justamente para a gente ser capaz de produzir soluções, oportunidades mais customizadas. O RH, antigamente, tomava decisões muito massificadas. Às vezes, identificava-se que... Exatamente. E também, às vezes, a gente identificava que um grupo pequeno ali estava com uma carência de uma habilidade a ser desenvolvida, treinava-se a empresa inteira naquele item. E hoje a gente entende que isso é um desperdício de tempo, é um desperdício de recursos financeiros. Às vezes, você até desestimula as pessoas. Por que não fazer uma análise de qual treinamento vai ser mais relevante para o empregado? Então, Pipo Analytics vem para ajudar nessas tomadas de decisão do dia a dia. E uma coisa que eu acho que a gente precisa desconstruir de Pipo Analytics é que a gente sempre ouve falar e parece que a gente está falando de carros voadores, de coisas absurdas. Pipo Analytics está muito mais perto do que a gente pensa, assim, do nosso dia a dia. Seja num gráfico, numa segmentação de dados, coisas simples que a gente pode fazer numa planilha de Excel e muitas vezes melhora a qualidade das decisões que são tomadas pelas lideranças da empresa. É, entrando aí nesse ramo de discutir também o profissional que atua dentro dessa área. Foi muito legal isso que você trouxe. Você falar que não vai ser só uma equipe estruturada que pode gerar essa mudança e também a gente pode ter essa mudança através de um funcionário que tenha boa intenção ali, que queira olhar de forma mais estratégica determinados dados. Mas quando a gente para para pensar no profissional, hoje a gente tem muito profissional de BI, né, que é o Business Analytics, que vai ser o cara que vai olhar ali as informações que são relevantes para a empresa, mas de forma geral. Quando a gente fala de Pipo Analytics, esse profissional de BI também, ele cabe dentro, para trabalhar melhor nessa situação dos dados, você vê que um profissional desse, ele precisa ter mais algum tipo de formação ou uma formação complementar que pode enriquecer ainda mais essa visão estratégica em cima dos dados de RH, porque eu, de vez em quando, eu fico olhando esse cenário, né, e fico observando assim, a gente tem muito profissional de Business Intelligence hoje, que é o cara do BI, mas são generalistas, muitos voltados para a construção de gráfico, para a construção de dashboards, mas assim, mas não são pessoas que entendem... Objetivo do negócio. É, não entendem da área que estão ali, porque é muito simples eu chegar e falar assim, ah, eu sei criar um dashboard, mas o que eu estou mostrando aqui, é o que realmente vai fazer diferença para esse negócio? Exato. Tem um dilema que a gente costuma falar, que no Pipo Analytics a gente tenta unir dois mundos, né, tidos como separados. O mundo do RH, que a gente fala que é a ciência mais humana, que é o comportamento, que demanda uma questão muito mais, muitas vezes até sentimental, de percepção, de sensibilidade, e aí vem o Pipo Analytics trazendo os estatísticos, os cientistas de dados, essa galera que tem uma expertise diferente. Então, muitas vezes a gente tem uma equipe que é muito forte nessa primeira área, do DRH mesmo, e que tem carências que precisam ser desenvolvidas, e muitas vezes eu trago um estatístico para a equipe que ele vai ser capaz de me ajudar a fazer um modelo preditivo, um modelo adaptado para a minha organização, mas que talvez ele não vai entender de RH, ou ele não vai entender de negócio, ou então ele não vai entender a linguagem que é falada, e aí a gente cria um gap. E o que a gente precisa fazer é unir esses dois mundos. O profissional ideal, obviamente, ele deveria ter as duas competências, mas a gente não precisa se prender a isso, achar que Pipo Analytics só começa nesse ponto. Tem uma escala de Pipo Analytics, onde a gente fala desde o nível descritivo, que você olha os dados do passado, e depois tem o nível de diagnóstico, tem o nível onde a gente começa a dar orientações, ser preditivo, predizer o futuro, e tem o prescritivo, que a gente realmente consegue, inclusive, identificar tendências. Nenhuma organização vai conseguir construir isso do zero. E mais do que isso, o que adianta eu ter uma equipe perfeita de Pipo Analytics, perfeita do ponto de vista de formação, de ter todas essas habilidades, se o meu RH, se a minha organização como um todo, não está sensibilizada para acreditar que aquele modelo funciona? Não adianta eu ter um modelo que está aprovado, que estatisticamente ele é relevante, ele se prova, mas que eu chego para o meu diretor de RH, para o meu gerente, para os meus HRBPs, e ele fala, eu não acredito, eu sinto, eu acho, eu penso, ele fica na prática, ele fica na experiência dele, que não pode ser desconsiderada, porque o RH é praticado dessa forma, e trouxe as organizações, onde elas estão hoje, muito por essa experiência, mas a gente precisa trazer uma cultura de dados para o RH como um todo, e fazer as análises serem cada vez mais complementares, isso é algo que eu sempre busco enfatizar, com todo mundo que eu converso, sobre Pipo Analytics, a gente que é entusiasta do assunto, a gente não quer que um modelo estatístico, ocupe o lugar do profissional de RH, de forma alguma, a gente quer errar menos, quando a gente toma decisão, e a gente acredita que Pipo Analytics, pode ajudar a gente a errar menos, assim como a experiência, exatamente. Não, legal demais, eu fico, sempre eu tenho uma visão, porque eu fico olhando assim, porque a gente fala muito de inovação aqui no Talks, e a gente vê muito profissional vindo e contando, várias teorias que são lindas, e sempre a teoria é muito linda, mas o que eu penso assim, e queria saber da sua opinião em si, qual que é a dificuldade que você vê, de implementação de Pipo Analytics, para empresas assim, de pequeno, médio e grande porte, porque assim... Quando fala Pipo Analytics, você acha que é um sistema, e o SAP tem que vir um consultor, né? Exato, o primeiro ponto, é que Analytics é um tema novo, a gente tinha a base estatística construída há algum tempo, mas a gente não tinha capacidade computacional para executar tudo o que é feito, em termos de Analytics. Então, isso é o primeiro ponto, e por ser novo, ainda tem muita incerteza, a gente ainda tem muita dificuldade das pessoas compreenderem todas as etapas de Analytics. Só que aí, quando a gente olha, por exemplo, para a parte financeira, para a parte de logística, de marketing, a gente vê que Analytics já está muito desenvolvido, onde aquilo se fez necessário por motivo de negócio. Por que que o Netflix consegue te sugerir um filme, ou... Exatamente, aquilo, tudo é Analytics que está por trás. E aí, a gente pode pensar, para RH, por que que isso não chegou tão rápido, quanto chegou nas outras organizações? Pode ser que, para determinadas organizações, o custo com RH não era o ponto principal do negócio naquele momento, mas a gente sabe que a gente entra em um ambiente cada vez mais competitivo, onde ele passa a ser, e aí isso naturalmente vai ser observado. Então, vai chegar, não adianta nadar contra a maré, porque quem surfar essa onda primeiro, vai estar mais preparado, vai conseguir tomar decisões melhores. Então, esse é um ponto. E aí, na hora que a gente olha para tipos de empresas, eu acho que o principal desafio, é como a gente cuida dos dados, porque ele é a matéria-prima de Analytics. Não adianta, e a gente... Exatamente. Então, se você não organiza seus dados, sendo uma pequena empresa, sendo uma grande empresa, porque no caso da grande empresa, a gente pode pensar em questões relacionadas a trocas de sistemas, a uma falta de disciplina, de conceitos bem estabelecidos, para a gente conseguir cuidar daqueles dados, então isso pode ser um desafio. Segundo a própria formação dos profissionais, a gente precisa admitir, tem que ser uma autocrítica do RH, que há um gap de conhecimento na parte matemática, na parte estatística, que precisa ser desenvolvido. É a mesma coisa da gente falar de um segundo idioma, de uma habilidade de programação. Eu consigo executar sem aquilo? Consigo. Eu consigo ser um ótimo analista de RH, gerente de RH sem falar inglês? Consigo. Mas se eu falar inglês, se eu falar espanhol, isso vai me abrir algumas possibilidades. E a mesma coisa para analytics. Eu consigo tomar boas decisões sem analytics? É possível. Mas se você tiver essa sensibilidade para analytics, você vai ganhar uma ferramenta a mais. Então, para pequenas organizações e grandes organizações, o desafio básico é esse, a questão dos dados. E aí eu acho que quando a gente vai avançando, muitas organizações não querem pagar o preço, que é o tempo que a gente precisa para ter essas análises. A gente nunca vai partir para um modelo disruptivo diretamente. A gente precisa ter um investimento, um trabalho de curto prazo, de bastidor. E só ali, futuramente, é que ele vai gerar resultados. Isso é uma dor de quem trabalha com analytics. Ah, eu estou aqui cuidando de dado, cuidando de dado, há seis meses, há um ano. E não consegui ainda entregar algo de ponta, algo disruptivo. Então, é algo que as organizações, as lideranças de RH precisam entender, que para chegar no último estágio de maturidade, esse é um percurso que vai ter que passar. Mas não te impede de começar com o básico ali, com gráficos, com cruzamentos de informações, com correlações, coisas que são mais simples, que você faz no Excel e que gera valor, desconstrói, às vezes, histórias e falácias de anos dentro da organização. Eu acho, assim, é muito legal, né? Porque a gente vê muito esse mantra, né? De que RH sendo estratégico, DP sendo estratégico. E eu acho que a gente pode meio que cravar que daqui para frente, sem o analytics, é muito difícil ser estratégico. O RH, ele começou a entrar na... Ele já está inserido, ele já está na mesa de decisão. Então, antes reunia a diretoria, vinha o comercial, o financeiro e tal. Hoje o RH já faz parte. Porque antes era visto como algo supérfluo, né? Hoje em dia já não é visto. E o PayPal Analytics não tem como ele não ser parte dessa tomada de decisão. porque tudo que é número é uma... Tem uma... Já é... Como é que eu posso explicar? Tem força. É melhor. Tem um filme até que eu esqueci o nome que é com o Brad Pitt. Acho que é... Moneyball. Moneyball. Isso mesmo. Porque ele conta a história real de um time que ficou um tempo sem ser campeão, mas depois começou a ganhar sem parar. E ele, como é que ele... Com velhos, né? Exato. O Red Socks. Um abraço para quem torce para o Red Socks. Eu vi isso aí. Eu já vi esse filme. O que que acontece? Ele começou a trabalhar com estatística. Porque antes tinha no beisebol. Falava assim, não, vamos contratar o Leandro porque ele é grande e ele vai saber rebater. Mas o Leandro rebatia duas bolas e o Luiz, que mora em duas cidades aqui, rebatia dez. Então, não, é melhor contratar o Luiz. E isso foi sendo feito como uma espécie de people analytics que foi pegando o melhor de cada pessoa e falou assim, não, contrata esse em vez de contratar esse. Aí você tinha até uma pergunta. Não, não. Eu estava ouvindo você falando e aí você pega jogo de NFL, jogo de NBA, não sei o que, você tem todo o status do cara, de tudo que ele fez na temporada e tal. Assim, instantâneo. Aqui eu não tenho essa sensação. Eu vejo o que o cara fez no jogo, quantos chutes ele deu no futebol e lá você tem uma análise completa do cara de histórico para saber quantas cestas ele fez, quantos lanços livres ele errou e tal. Eu estou trazendo até para fazer uma analogia com o esporte. Minha promessa é de fim de ano. Eu vou tentar evitar só questões com o esporte. Mas, o que acontece? Também precisa de uma análise de um profissional que nada adianta você ter mais posse de bola, mais chutes no gol, menos faltas, se você perder o jogo e perde consequentemente. Consequentemente não, constantemente. Então, assim, também entra o profissional que tem que falar assim, beleza, estamos indo bem até aqui, agora falta fazer o gol. Então, tipo assim, o Pipo analista que ele não é a solução de tudo, mas ele te mostra caminhos que a sua decisão vai melhorar. Sim. É que nem o Leandro falou, né? Qual o Leandro? É engraçado, não sei se você fica assim. Qual que é a sua solução agora? Leandro Estrela. É isso mesmo? É Leandro Estrela? É isso mesmo? Oliveira. Oliveira, tá bom. Então, vamos falar agora, Oliveira. Mas, assim, é que nem ele falou, a ideia do Pipo Analytics não é substituir o profissional de RH, é orientá-lo, né? Eu acho que, assim, é uma coisa, a gente que fala muito disso, né? E ele trouxe também esse assunto de Big Data e tudo mais, eu fico pensando, quanto tempo isso demora a chegar no nosso mercado, né? Porque, assim, se a gente para para ver, tem empresas que estão trabalhando nessa questão de Big Data há muito tempo e hoje eu acompanhei o mercado, algumas empresas que eu sou mais, próximos, porque eu sou mais próximo, quando veio a pandemia, um dos primeiros cortes de custo que teve foi em BI, que, no caso, é o cara que vai trabalhar ali o Big Data, vai trabalhar a questão dos dados. Então, talvez esse tenha sido um dos motivos para isso não ter chegado com tanta força no RH ainda e até em outros setores também que é uma situação que pode ajudar, mas que ainda é vista pelo empreendedor brasileiro como custo. Como custo, não benefício. Mas uma, duas, até dois complementos. O primeiro é que eu acho o seguinte, a área de BI, de informática, se eu estiver errado, sei que é um profissional da Zenoge, ela é uma, era o engenheiro do passado, então é muito caro se eu contratar um profissional muito bom de TI, não contei, mas de ANA, de POI, de BI, etc. Você está brincando, é um no mínimo, no mínimo, um 10 palco, um barco. Então, tipo assim, isso eu também acho que na pandemia pode ter trago, por exemplo, eu tenho um profissional que faz isso, eu preciso viver. Depois eu vou trazer para essas ANA, sobreviver. então tipo assim, acho que isso pode ter esse impacto e antes dos dois complementares que eu sei que ele vai fazer uma pergunta sobre isso, quem falou, se eu acho que eu faço, eu faço, pode fazer e tal. Conta um caso para a gente. E eu? Exato, eu vou te lembrar o caso. Lá no parque municipal, mentira. Seguinte, uma vez você comentou que tudo são dados. Tudo são dados. Tudo são dados e a gente tinha, não é, foi nessa empresa, isso é um caso que você já me contou, tudo é dado. E aí o seu chefe falou assim, então vamos começar a trabalhar com os dados. Aí eu sou eu. E isso que eu quero comentar, como que foi o primeiro passo para você começar a trabalhar com dados que você nunca tinha mexido? É aquela questão que o Leandro Oliveira falou aqui, é a coleta. Você fica assim, aí você fala, eu tenho que ter esses dados, mas a primeira coisa, eu coleto esses dados? Aí você percebe que não coleta. ou se coleta, não coleta da forma correta, porque também não adianta você ter um tanto de informação ali e não ter um ordenamento, uma forma que você possa consultar. Então eu acho que esse foi o primeiro desafio. Depois que eu percebi, ó, tem que coletar, aí comecei a coletar. Aí com um mês você tem uma visão, com dois você tem outra, com seis meses você já consegue fazer, tipo assim, poxa, eu vejo que sistematicamente eu cresço de 100 colunas eu preciso de 5. É, eu cresço 20% por mês, em seis meses deu isso. Quando você tem um ano, você tem uma visão ainda mais ampla. Aí você começa a ver a importância disso e depois é contratar uma ferramenta que te ajude a ter mais dados ainda. Só que assim, isso é um processo ainda embrionário na maioria das empresas, porque, que nem eu comecei a trabalhar com isso e até hoje eu não sou tão bom. Não, não sou, eu não tenho todos os dados que eu queria ter. de hoje. Você viu o perfil? Ah, não. Mas aí, por que que a gente tá falando isso? Porque o primeiro passo é essa colher, definir como que você vai fazer, porque eu tô gostei de trazer esse caso, porque aconteceu e a gente vê que não foi impossível, você não morreu. Não. A primeira coisa é ver o que tá acontecendo, ah, eu não tô conseguindo coletar. Primeiro passo, vamos coletar. Segundo passo, eu tô coletando muita coisa, igual eu brinco. Você tem lá reciclagem, você tem lá quatro tipos de reciclagem, você não tem dez, então comece uns quatro, depois você vai aprimorando e por aí vai. Disso tudo que a gente falou, Leandro, antes de passar pra ver se você concorda ou não, Oliveira. Pessoal, tá chovendo, então vocês estão escutando um barulho em torno e a gente também tá com a época festiva na nossa cidade, então vai ter algumas buzinas, algumas coisas, então não faça parte, beleza? dói ouvir isso, né? Mas eu converso com quem assiste, a verdade. É profissional, profissionalista em primeiro lugar, Certo, Leandro, Oliveira. Com certeza, tem alguns pontos que é muito por isso que aquele book de KPIs, ele caiu em desuso. Mais ou menos, tem alguns números cabalísticos, que a gente fala dentro de determinados temas, a gente costuma falar que cerca de 80% do trabalho de um analista de dados, seja ele de People Analytics ou de qualquer outra subdisciplina de gestão, ele vai envolver coleta, tratamento de dados. Então, se eu coleto coisas desnecessariamente, eu tô aumentando esse 80% e eu tô reduzindo o percentual de tempo que ele vai fazer as análises e que ele vai contar a história, porque isso é um dos pontos mais importantes do People Analytics e que aí é uma oportunidade dentro do RH, porque o time de RH, ele sabe construir as narrativas para trazer as análises relacionadas às pessoas. Então, quando a gente vê um dado, ele já dá aquele clique no profissional de RH. Então, o People Analytics vem para apoiar nesse sentido, a gente confirmar ou negar hipóteses que estão ali estabelecidas, falas que estão colocadas na organização. Então, se a gente não tem uma ferramenta adequada de coleta ou se a gente coleta itens desnecessários, eu estou reduzindo o tempo do profissional de Analytics analisar aquilo, colocar num formato, seja num BI, seja num PowerPoint, seja num Excel e contar aquela história. Falar, olha, eu coletei esses dados, eu identifiquei isso e ele está mostrando que a tendência é essa. Então, que a realidade que a gente acreditava que existia, ela é diferente, porque isso é uma coisa que a parte de analítica se aproxima muito da ciência in natura, vamos dizer assim. O processo científico a gente quer, na verdade, negar hipóteses. Então, o cientista, ele estabelece alguma coisa e tenta negar aquilo. Se ele não conseguir negar, ele fala, opa, então, acho que isso é verdade. Então, a gente deveria fazer muito mais isso nas organizações e a gente faz pouco. Então, o Pipo Analytics vem para ajudar com isso. A gente estabelece hipóteses e os dados vão ajudar a gente a validar ou não, confirmar aquilo ou não e a coleta é fundamental. A gente bate nessa tecla porque realmente é o que mais toma tempo. É a parte de dor, é a parte onde você precisa convencer as pessoas a participar do processo, escolher o momento adequado. Eu vou lançar uma pesquisa na organização no momento de extremo estresse organizacional. Eu vou enviesar todos os meus dados e talvez eu vou tomar decisões por um mês, um ano, cinco anos, baseados em dados enviesados, então a gente tem que pensar sazonalidades e aí que vem a grande habilidade do profissional de Pipo Analytics que não é só entender de modelo ou de estatística, entender do negócio não só em teoria, não só o que é importante para a organização, qual que é o meu produto, mas o que está acontecendo hoje, que discussão está sendo feita e que eu posso, eu já tenho um dado para gerar um indicador que vai contribuir. Ou então, a gente quer fazer esse trabalho, mas se eu jogar uma pesquisa, uma coleta de dados agora, eu vou destruir tudo aquilo que eu poderia construir com aquela informação. Então, essa inteligência de negócios que é um dos desafios do profissional de Pipo Analytics. também de pessoas, se conhecer ali, o que está acontecendo, por exemplo, você está no meio de um fechamento de folha de pagamento, que está um inferno, décimo terceiro, folha dando problema de integração, migração, chegou uma pesquisa aqui, eu tenho 50 perguntas para vocês responderem. Vai ser tudo 5, tudo total, gosto, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ou nem no momento assim, uma pesquisa muito extensa, por exemplo, a gente já recebeu pesquisa de 100 perguntas, ah, para você, entendeu? Então, também assim, quando vai fazer a coleta, tem que ser muito certeiro, né, Leandro? Tipo assim, eu preciso descobrir isso, depois eu vou descobrir o restante, depois eu vou descobrir as outras 7 cores do arco-íris, agora eu preciso do azul. Como é que a gente chegou no azul? E ser eficiente na história que você quer contar, eu acho que isso é um ponto fundamental e não é tão difícil assim, se a gente pegar, nós temos exemplos claros, estava trazendo a questão dos esportes, que é ilustrada pelo filme Moneyball, que é um ambiente que até pelo volume financeiro que circula, que desencadeou, né, esse start assim, e por isso avançou tanto. Ali a gente está falando de pipo analítica, de fato, a gente está trazendo indicadores de performance, vários tipos, seja arremesso, rebatida, daqueles profissionais, daquelas organizações e cruzando. E quando a gente pensa, por exemplo, no contexto da pandemia, todo mundo se acostumou a ver analytics diariamente na TV, a gente tem mapa de calor, linha de tendência, média móvel, então isso não está tão distante quando a gente acredita que está. Quando a gente fala de analíticas, a gente não precisa pensar só naquele modelo perfeito que vai prever que dia você vai sair da organização. A gente pode pensar em coisas mais básicas, porque a gente está fazendo pipo analítica com isso também e você está gerando valor. Por isso que eu acredito que é possível para qualquer organização. E você também está criando indicadores e nutrindo eles quando a gente tem os SLA's. Então, estou entregando isso em tantos dias, essa produção e tal. Você está criando ferramentas para você avaliar você e sua equipe no futuro. Porque eu falo isso com os meninos lá na PUC. Quem é que acha que merece um aumento? Todo mundo levanta a mão. Aí eu... Quem acha que trabalha muito? Todo mundo... Aí ele fala assim, quem acha que tem que ganhar um aumento? Aí eu escolho assim, mais time. Fala assim, por que você merece um aumento? Não, porque eu trabalho muito. Eu falo assim, quem é que trabalha muito? Todo mundo levanta a mão. Então, isso também é uma forma de dizer, olha, eu acho que eu entrego isso, isso e isso por mês. O meu setor, eu sou responsável por 20% da entrega. Eu acho que eu posso pegar outras responsabilidades porque eu tenho excesso de competência. Aí já muda a conversa de por que você precisa de um aumento. Porque se você trabalha muito... Todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha. E principalmente, não, mas eu faço meu trabalho direito e entrego tudo que me pede. Você se for contratar. Entendeu? Entendeu, Simão? Agora, uma dúvida que eu fiquei no seguinte. A gente está conversando muito sobre... Até o do timing também, que eu nem tinha me atentado a isso. Depende do timing que você está fazendo o levantamento de dados e tal. Mas, uma dúvida que eu cheguei é o seguinte. Beleza, a gente coletou o dado. Mas como é que eu sei se esse dado está viciado ou não? Ou seja, ok, eu entendo que eu consigo coletar um dado que vai enviesar, mas, às vezes, eu coleto um dado que, de fato, é relevante para a minha análise. Só que, como é que eu sei que aquele dado está correto ou não? Você consegue ter essa apuração? Sim. Isso é um pouco de expectativa e realidade, assim, que a gente tem... É o cuidado que a gente tem com o People Analytics. Porque, qualquer modelo, se a gente falar da parte mais avançada, se o modelo ele for perfeito, ele fizer uma previsão 100% aderente, a gente sabe que ele está errado. Isso é uma definição, assim, conceitual. Que nenhum modelo ele vai responder com assertividade 100% dos casos. Então, isso olhando lá já no estado futuro ideal. Agora, pensando na coleta, nós estamos falando de pessoas. As pessoas estão suscetíveis a estado de humor, ao tempo que ela teve ali para responder aquilo, se foi coletado um dado, no momento que ela forneceu aquele dado, se ela forneceu o dado correto ou não, por N motivos. Então, a análise, ela vai estar suscetível a erro, ela não é 100%. Então, é por isso que ela vem de forma complementar, ela ajuda a ilustrar. E aí, o trabalho antes, que a gente estava falando lá atrás, do LGPD, que não é... Do ponto de vista do LGPD, a gente precisa de um consentimento. Mas, olhando da parte de People Analytics, a gente precisa da conscientização. as pessoas precisam entender por que elas estão participando daquela coleta, se interessar e ver valor. Então, não adianta eu falar que eu estou rodando uma pesquisa de clima por rodar a pesquisa de clima, que eu vou utilizar aqueles dados para alguma coisa. Eu preciso estipular, fazer um acordo com o empregado das entregas devolutivas que ele vai ter. Ah, isso aqui a gente está coletando porque vai embasar a tomada de decisão do RH nos próximos dois anos e a gente quer te ouvir, a gente quer te dar a voz para ser mais assertivo no desenho dos programas de RH. Poxa, não é toda organização que dá oportunidade para o empregado... A gente quer saber o que você quer e o que a gente pode fazer para melhorar o seu dia a dia. Exato. Será que o empregado vai preferir sabotar uma pesquisa dessa do que falar o que realmente é dor dele, o que é ponto que ele precisa que melhore? Obviamente que a gente está suscetivo a ter alguém que vai preencher a pesquisa. Mas não é 80%, 90%. Imagina, aí você... Vamos boicotar. Se alguém se sentisse assim, ela vai fechar a embrega. Então não vai dar tempo. Não é a pesquisa. Se for uma turma de estrangeira, muito rebelde. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Não, mas vocês... Não vou fazer o comentário. Aí o que acontece? Você já me respondeu a pergunta, a pesquisa. Está muito cedo para comentar isso. Aí o que acontece? Dando um exemplo disso. Vamos todos colocar que a gente vamos prejudicar essa empresa. Vamos lá. Todo mundo prejudicou. Aí passou um ano. Pô, eu não estou ganhando aumento. Mas vocês falaram aqui que vocês não queriam. Isso eu acho que até fortaleceria para uma próxima. Gente, isso aqui... Não faça isso. Mas assim, a empresa é o caminho que você vai levar com o que você vai pegar ali. Se você responde uma coisa ou até muitas vezes que você acha que você quer que o seu chefe veja. Então, por exemplo, você gosta da sua liderança? Adora. Então a empresa não vai ver que tem um problema ali. às vezes você está com problema de comunicação. Então assim, qualquer informação que a empresa pede ela tem um porquê, mas eu acho que é extremamente necessário ter essa transparência. Olha, eu estou te pedindo isso porque a gente está querendo fazer isso. Você não quer responder? Tudo bem. Você vai ser prejudicado, não ameaçando, mas assim, olha, é para você. Isso faz parte do processo de conscientização que tem que preceder qualquer tipo de coleta de dados. A gente está num contexto que as pessoas não têm tempo a perder. Então elas precisam estar interessadas e investir o tempo delas em qualquer coisa. Então precisa despertar esse interesse. Se eu simplesmente achar que você vai me prestar determinadas informações, às vezes até sensíveis, sem eu te dizer o porquê, eu estou sendo higieno, né? Eu estou acreditando que em algo que não vai acontecer. A minha preocupação é exatamente isso. Quando a gente foi conversando, a minha sensação é que é um negócio delicado. É uma coisa que é muito do profissional que faz ali ele ter uma sensibilidade tanto para sentir o pessoal, sentir como é que funciona a empresa, sentir o estado das pessoas, o momento, para onde é que vai. E aí eu fiquei nessa e falei, caramba, coletei o dado, mas e aí? A partir daí eu consigo entender que aquilo é viciado, mas aí é essa questão que você comentou. Você vai vendo de acordo com a adesão, sendo transparente. A comunicação é importante na empresa, então? Os dados, tem dados que são mais frios. Se eu for levantar um turnovo, eu tenho lá índice de saída, a pessoa saiu, saiu. Então, para a primeira análise, é pronto. Mas agora, se eu for tentar trazer os motivos que o empregado me trouxe para a saída dele, isso é comportamental. Isso mesmo ser um PIPO analítico já é de difícil entendimento, é difícil a gente chegar em critérios, exatamente. Então, aí a gente vai à habilidade também do analista de dados, da pessoa que está responsável. Eu vou criar um formulário com algumas categorias que eu consigo encaixar em cinco possíveis problemas de negócio ali para eu colocar minhas saídas nessas categorias. Então, é ali que se mistura a habilidade do analista de dados com a habilidade de quem conhece o negócio RH. Então, é aí que você vai capturar esses pontos que são sensíveis mesmo e são subjetivos e você vai tangibilizá-los. Em PIPO analítica, a gente escuta muito em algumas oportunidades assim, pessoas que não estão tão familiarizadas dizendo, ah, isso aqui é impossível de mensurar. Não existe nada impossível de mensurar. Você pode definir critérios e entender as limitações daquele indicador, daquele levantamento, mas ser impossível de mensurar isso não existe. Você quer ver uma prova disso? Tem uma dinâmica que eu sempre faço em sala de aula? Vou fazer com vocês aqui. Top, estamos entrando nas dinâmicas, né? Igual a menina da linha. Eu adoro, vamos lá. Seguinte, isso teve vários processos seletivos, só que eu nunca caí em um que aconteceu, porque eu ia brilhar, mas não aconteceu. Seguinte, vocês sabem aquele balão de viagem? Não é o balão do São João, não, aquele balão grandão que você sobe pra passear, tal. Então, os três, os dois Leandros e o Simão ganharam a viagem de balão. Juntou lá todo mundo, o que nós vamos fazer hoje? Andar de balão, tal. Todo mundo foi lá andar de balão. Subiram os três no balão. Sarrinho, não é isso? Subiram. Subiram os três no balão. E aí, a pessoa que vai levando o balão, o telefone tocou. A namorada dele começou a brigar com ele, que ele estava errado mesmo, porque ele sofreu muito tempo em silêncio, ele resolveu brigar, tal. E aí, eles tiveram uma discussão, ele acabou saindo e o balão subiu com essas três. E aí, o que aconteceu? Vocês estavam lá em cima e vocês ligaram para o cara lá embaixo, falou assim, ô, precisamos de ajuda, a gente quer descer. E ele falou, olha, o balão está com um problema. A única solução é ficar somente dois no balão. É, eu acho que não teria problema. Deixa eu terminar. com toda educação, você me permite? Então, o que acontece? Eu já estou pensando em como eu vou processar essa empresa. E aí, a questão é a seguinte, no fim, não vai ter, ah, nós vamos descer numa árvore, vamos pular, a única solução é, quem que tem que ser jogado para fora do balão e por quê? Eu acho que assim, qual dos três aqui você vai jogar? A primeira coisa que a gente tinha que fazer, é uma situação muito louca, porque, quando você perceber que o cara que tinha que estar lá dentro não está, eu ia pular do balão. Eu não esperei ele pegar uma altura de 100 e meia para mim, nossa, agora eu vou ligar para o cara. Eu já sei quem que não ia responder a pesquisa. Primeiro, você já estava a eliminar. É igual você fazer aquela dinâmica do fósforo e falar assim, você tem até o tempo de acabar o fósforo e você falar assim, eu não vou fazer que vai queimar meu dedo. A dinâmica é essa, você tem que tirar alguém do balão, você já está lentinho. Então, eu vou tirar. Antes de dar uma, vamos supor. Simão. 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 Você não fala isso não? De novo, você já está eliminado. Eu como o regulador tinha que eliminar. Quando eu dei essa regra, eu falei, não tem jeitinho. Raque ele. Agora você, tem que tirar o mais leve. Não, deixa eu voltar. Eu já pensei em outra coisa. Eu não estou falando que a pessoa vai morrer, em hora nenhuma dinâmica eu tenho que tirar o mais leve. A gente pode fazer isso em um segundo momento. porque a gente está constrangendo o Leandro com nossos problemas inteiros. Não, mas o Leandro tem que responder também. Espero que eu vou falar. A gente vai fazer o seguinte, mas beleza, processar a informação, foda, né? Alguém vai ter que pular. Não tem jeito. Não tem jeito. Você concorda comigo? Não tem jeito. Tem algum tempo que a gente tem que decidir isso? Não, não. É porque o balão está com problema. E falou que a pessoa vai morrer. a pessoa tem que ser jogada e o balão vai morrer. Não tem. Ah, não. Não, eu falei isso desde o início. Não, eu falei isso desde o início. Eu falei no início que não tem pegadinha de vai cair na água ou vai cair na árvore. É assim, a solução é uma morte. Eu quero saber quem vai decidir. Então, beleza. Então, a gente ia olhar, vamos supor, que joga mais velho ou que não tem filho ou que não tem filho. Para mim era assim. Tipo assim, vamos supor, você está lá o Leandro e tem uma menina de... Olha lá, você tem um filho de um ano. O outro Leandro ali tem um menino. Eu ia falar, pô, errou, né? Não tem jeito. Alguém... Tem um menino também? Não, mas vamos supor, se eu não tivesse, se não a gente ia brigar, é outra possibilidade. Por isso que eu falei, cara, a preocupação é assim, mas pode, cara. Você quer fazer algum comentário antes de eu ir para o... Não, pode. Então, tudo bem. Primeiro, eu queria te pedir desculpa por esse momento. O seguinte, Simão, normalmente eu sempre falo, não fica falando que você ia se matar pela equipe, porque você trabalha em equipe, porque você vai perder também. A questão era, você tem que criar critérios para tomar a decisão de quem vai ser sacrificado. Não, você não fala, você fala, nós vamos brigar. Não, você espera, eu parei, eu parei, eu parei, eu parei. Agora você espera um pouquinho? Quem é filho, quem é pai? Eu espero. Vamos brincar de eu falo, você escuta? É que você morre muito humano. Eu vou aqui. Não, eu vi seu perfil, você deu um... Voltando, deixa eu explicar, só que aí beleza. Você... Base social. Aí agora voltando, eu te falo que é legal. Eu te falo, aí as coisas acabaram, vai lá. O que acontece? Aí primeiro você tem que criar critérios, mas aí você tem que criar critérios válidos para você tomar a sua decisão. Primeiro, algum de nós já andou de balão? Tem experiência em andar de balão? Ninguém. Então isso não conta. Segundo, alguém aqui tem medo de altura? Aí você vai e tira o Simão. Que problema? Tirou o Simão. Aí os dois têm medo de altura. Nenhum dos dois vai ter o raciocínio e a calma para levar aquele balão até o chão. Terceiro critério que você pode colocar é pilotar um balão. Você tem que ter muita sorte. Em três, um já tem pilotado um balão. Mas alguém tem mais... Quem tem mais praticidade, quem tem mais facilidade em meios eletrônicos... Por exemplo, o Leandro entende muito de carro. Então se tivesse que pensar em alguma coisa mecanicamente, ele é melhor do que eu. Agora, por exemplo, na hora do problema, eu nunca vi ele. Ele pode começar... Ah, meu Deus! Igual um abraço para o Coelho Alfredo, que teve aquele problema recentemente. Então, assim, essa dinâmica é ensinar o quê? Igual a gente falou do Pipo Analista. Você tem que tomar... Você tem todas as informações ali. Não adiantava ser pai. O que é mudar? Não, eu sou pai. Tem que... Para mim, não importa. Para mim, não. Que conversei com os dois sobre paternidade. Mas eu estou falando... Então tá. Então se os dois tivessem... Os três, aí você ia pegar por idade. A Manoela tem cinco, ela tem dois e tem um. Já ficou muito tempo com o pai. Não, se todos fossem pai, aí nós ia ter que... Mas isso não tem nada a ver com o DC com o balão. Você entendeu o que eu estou falando? Eu dei o critério de peso. É, sério. E aí, por aí vai. Aí o cara vai na sua argumentação. Mas quem falou que precisava de mais ou menos peso? Não, eu estou só comentando. Não, eu estou brincando. A ideia é você criar critérios válidos. Tipo, assim, teve uma turma que eu fiz que ele falou assim, fulano quer nada com a vida, não quer trabalhar. Aí eu até falei, eu desculpa para você por isso. Fulano não tem hipótese pra doar. Só falei, gente, que isso é. No balão isso não vai contar muito. É isso que eu estou falando. Então, por exemplo, você pega lá, medo de altura, experiência, etc. E isso é o quê? A ideia do problema do negócio e aí você vai criando dados, vai criando indicadores para você tomar a decisão. Certo? Quem já está assistindo e não teve aula comigo ainda, eu vou usar essa dinâmica. Espero que você fique quieto. me conte antes. Ninguém nunca acertou essa dinâmica. Então, se você acertar, eu vou saber que você já utilizou. E aí, pegando toda essa analogia, você leu uma notícia muito legal no tempo atrás que você passou pra gente. Qual que era, meu querido Simão? Ele está nervoso. Ele acha que ele ganhou. Vai, vai. Eu não quero matar ninguém que é pai. É tudo bem. É tudo bem. Não, a gente estava... Nossa Maria Joaquina. É, tá bom, Tão João. A gente estava... Esse tempo atrás veio uma convidada aqui que ela chama Janaína Fidelis. Um beijo pra Janaína Fidelis que vai lançar um livro em breve. Lançou já. Lançou, maravilhoso. Olha lá. Aí a gente estava falando do... Ela também é dessa área, né? De recursos humanos e tudo mais. E aí eu acompanhei ela no LinkedIn. Ela postou uma notícia que uma empresa, eu acho que foi na Espanha ou em algum outro país aí do mundo afora, usou uma inteligência artificial e fez 350 demissões em um dia. Por exemplo, bateu lá e foi mandando embora. Esse eu acho que é aquele ponto que você trouxe de o People Analytics tomar decisões pelo profissional de RH. Como que você vê isso? Você acha que isso é tendência? Eu sei que de bate-pronto a maioria das pessoas não concordam. Mas não basta só a gente concordar, né? Muitas vezes o que a gente não concorda também vira regra. Eu queria entender de você como você vê essas possibilidades. Se você acha que é uma situação que ela é palpável para um futuro e também... Como é que é isso, né? Porque você provavelmente foi por entrega, né? Então... É, assim, foram por indicadores que estavam aí. É isso que eu não sei, né? É. Logo. Assim, sem conhecer perguntas que já vêm, né? O que foi considerado nesse modelo? O que era a performance nessa organização? Tudo isso leva a gente a pensar a poder até se posicionar contra, né? Uma pessoa que é mais resistente. Eu acho que isso é uma realidade. Isso é uma tendência. E nós vamos ver, sim, empresas adotando e potencialmente até substituindo equipes. Mas a gente tem culturas e culturas. Eu, particularmente, eu não concordo com esse tipo de abordagem. Eu acho que o profissional de RH, pela sua experiência, pela formação, ele tem uma carga ali de conhecimento que precisa ser considerado no momento das decisões que vão ser tomadas no negócio. Então, não vejo um sistema porque os sistemas eles tendem a se enviesar. Isso é natural. Sempre que você vai retroalimentando com as mesmas características, ele vai fortalecendo aquele viés. Então, o humano, ele tem que estar ali para usar o sistema, o modelo preditivo como ferramenta complementar. Essa é a minha visão, assim, do tema. Eu acredito que o profissional de People Analytics, ele vai ser, e de RH em geral, ele vai ter isso como uma ferramenta para apoiar ele e para ajudar a desconstruir algumas percepções. Mas a decisão final tem que ser do humano, da pessoa. E aí, eu acho que isso é até um pouco de alguns dos pilares que criam resistências na adoção do People Analytics nas organizações. Eu acho que nós ainda temos muitos profissionais de RH que têm receios quanto a isso, temem ser substituídos e pode ser intencionalmente ou não, até boicotam a aceitação, a participarem desse movimento. Isso vai tirar meu emprego, não quero senão... Exatamente. Então... Eu tenho um papo sobre isso. E isso, eu acho que não é só exclusivo de RH, isso pode acontecer em qualquer área da organização que lida com inteligência artificial. que nem... Eu estava vendo esses dias para trás a Inter aí que tem a inteligência artificial deles que fazem uns atendimentos no chat. Eu acho que esse ano ela atendeu mais de um milhão de chats. Então você pensa, quantos analistas de saque, analistas de suporte, call center, que deixaram de ter emprego por causa de uma inteligência artificial? E até onde isso vai? Mas é aquilo que a gente já trouxe aqui em outro bate-papo que a gente teve aqui também no Talks, que é a questão de se tornar estratégico. E outra coisa, também é a quarta revolução industrial, não é a primeira vez que a gente passa por isso. Então se a gente nunca tivesse tido uma evolução, a gente ainda estava na carroça. Então a gente teve a carroça, teve as máquinas a vapores, os trens, o carro. E hoje em dia a gente não tinha o motorista do carro. Então assim, isso é um processo que não tem volta. Você pode pegar qualquer shopping. Antes tinha em todo andar de shopping tinha a menina para você pagar o estacionamento. Depois ficou só no cinema e no carrefour. depois ficou só no carrefour. Então assim, um abraço para o carrefour que a gente está fazendo propaganda de graça, né? O que acontece? Isso é a evolução, mas também eu acho que todos os profissionais, eu não falo assim, ah, estratégicos, não. Quando ele para de fazer algo manual, ele tem a possibilidade de fazer algo de destaque. então se hoje lá na PUC, por exemplo, tem curso técnico de pilotagem de drone, o cara vai ser piloto de drone profissional, igual o Renato Gaúcho fazia, jogava os drones lá para ver os outros times. Então assim, é evolução. Então eu acho que também tem isso. E para complementar do Pipo Analytics dele, eu não vou ser bem frio, eu sou da opinião seguinte, eu já falei isso várias vezes, você alcança a vantagem competitiva com três frentes, processos, tecnologias e pessoas. O único que você não consegue copiar é a pessoa. Mas, para ter uma tomada de decisão desse nível, provavelmente poderiam ser questões operacionais, questões de entrega, tipo assim, de vendas, olha, você tem que vender tanto para continuar, ou etc. O que você poderia perder ali, 10%, 15% de profissionais que poderiam estar com algum problema, que poderia melhorar umas férias, se resolveria, uma liderança, mas assim, muitas vezes o grosso resolveria ir. Mas, nada, enquanto, vai ser melhor do que o olhar humano nesse sentido, que aí você vai entender o contexto, a gente tem um amigo em comum que fala muito, deixa eu entender o contexto antes dessa resposta, tal. E aí, traz também essa parte da... Não é que a tecnologia é ruim, é que ela pode ser utilizada de uma melhor forma. Ah, será que 100% passaram por problemas pessoais? Então, beleza, todo mundo está passando por problemas pessoais, não tem estrutura, não tem comunicação, então vão lá no RH para entender, pô, gente, está errada essa contratação aqui, né? João, e assim, até pegando esse ponto, se a gente parar para analisar, o contexto, assim, a função do RH nas organizações, um dos ditos tem sido muito colocados nos fóruns de recursos humanos é que as empresas vão ser cada vez mais empresas de saúde, até. Vai ser função de RH cada vez mais olhar para o bem-estar do empregado. Exatamente, a gente precisa, então, liberar o tempo do profissional para ele conseguir fazer uma escuta, porque aí não é um formulário que vai me trazer o real estado daquele empregado, como é a relação dele com a liderança, por exemplo. Isso que eu estava pensando, porque assim, você já pensou você ser demitido por uma máquina, 350 demissões em um dia, não dá para você passar 350 feedbacks inteiramente. Não é humano. É, você já pensou, tipo assim, você recebe um e-mail, qual que é esse processo? Aonde esse processo vai levar? Isso é muito traumático, assim, ainda mais no mundo que a gente vive de pessoas muito ansiosas, muito preocupadas com, eu acho que sempre foi assim, mas com a imagem em si, como as pessoas o veem, como ser melhor, e aí do nada você recebe um feedback de uma máquina assim, eu já tive, x, y, z. Eu já tive a oportunidade, eu já mandei muita gente embora, teve um ano que eu mandei 200 pessoas embora. Isso é quase essa inteligência artificial. Eu estou contando esse caso porque teve uma leva de um dia foi 100, e aí a nossa técnica foi o seguinte, foi o que eu já comentei com você, a gente juntava, a gente foi 100, então foram 4 vezes 25 e o feedback era, custo. Nós estamos reduzindo o custo. Mas uma máquina não pode falar isso. Não, eu estou só comentando que muitas vezes a empresa vai para esse lado porque ela não está, o feedback, ela muitas vezes passa um feedback, assim, uma visão minha que não acho que seja uma crítica, é parte do jogo. O feedback muitas vezes é para você melhorar, a própria empresa melhorar, então ela passa, olha, eu não continuei com você por isso, por isso, por isso. E ela faz no momento de desligamento também aqui, por que você está saindo da empresa? Você voltaria? Você acha que é isso, aquilo? Então esse feedback eu vejo muito mais como uma troca. Quando é em alta escala, é muito difícil não falar que é custo. Mas eu tenho que contar esse caso, a primeira vez que eu demiti uma pessoa, uma das primeiras vezes que eu demiti uma pessoa foi no 2000 e... Eu não tenho ganho para ir mandar a gente embora, mas eu não gostava, não era porque eu era o chefe, não era porque eu fazia a rescisão, não era assim, não era... Então eu lembro que eu falei assim, para todo mundo era redução de custo, era redução de quadro e tinha uma menina que só tinha ela no setor. Ela falou, não, não pode ser redução de custo porque só tem eu. Eu falei assim, não, e ela era técnica de segurança, eu falei assim, não, então eu vou falar a verdade. Você falhou aqui, 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 mas para um que eu tive que falar, teve outros 20 que falaram, foi custo, infelizmente e tal. E voltando no feedback, você tem que ter o time, igual o Leandro falou, eu lembro que numa época um gênio lá que eu trabalho lá falou, entrevista de desligamento, esse vai ser o futuro aqui da nossa empresa. Sempre que a gente mandar alguém embora ou pedir demissão, nós vamos perguntar para ele a opinião sobre a empresa. depois que mandou embora. É, normalmente é assim, você não faz na entrevista de desligamento durante o dia, tipo assim, chegar assim, gente, hoje eu acho que é mais preciso dizer. Mas hoje você faz, hoje você faz, mas assim, não, você faz, mas dentro do mar. mas nesse caso, a gente mandou dois caras de justa causa embora. Justa causa é difícil de dar, você deixa duas pessoas na sala, caso ele não queira assinar, testemunha e tal. Falei, você vacilou, né, infelizmente você está dando justa causa, tal, 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 tal. Não, isso é muito errado, eu falei, eu concordo, mas assim, se você acha que tem alguma coisa errada aqui, você pode ver, procurar um advogado, ver se está errado, isso aqui foi o nosso jurídico, pode estar errado, vai lá, procura, o que você precisar, eu estou aqui para te ajudar, tal, tal, tal. E aí, esse cara entrou, né, entrevista de desligamento, eu conheci o negócio, estava olhando, vai, o que você acha, isso aqui, droga, tal, 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 eu falei, olha, está envesado, é diferente, você está dando justa causa, no momento você quer saber a opinião dele, sobre os benefícios que ele recebe. Nada presta, mas tem um momento. Entendeu? E então assim, tudo, e isso também é humano, não adiantava a máquina depois mandar, a máquina mandou 300 pessoas embora, depois ela mandou uma pesquisa. Tem um filme que fala disso, eu acho que é, é, é até uma comédia romântica, que é amor à borda, alguma coisa assim, que o cara viaja demitindo, aí a empresa dele quer, quer fazer demissão, não é nenhum software, mas via videochamada, eu acho, alguma coisa do tipo, e ele fala assim, ele fala assim, é, não sei, né, o sentimento, tipo assim, aí tinha uma menina que era mó entusiasta, que tinha que ser desse jeito, aí ela... Podemos mandar mais de 100 pessoas embora, de uma hora, mas ela nunca tinha feito uma demissão, aí na hora que ela vai fazer a primeira demissão, ela demite a mulher, a mulher fala, aí como é que eu vou alimentar meus filhos, passa duas semanas, recebe a notícia, que a mulher suicidou, tipo assim, aí eu vou, puta, coloca um pi aí, aí, ou corta, não poderia nunca falar isso, o que você falou? Não, puta, aí você repetiu, é, mas pode editar, vai editar nada, cara que vai, aqui, mas é, mas assim, é uma coisa que a máquina não consegue, agora, uma dúvida, Leandro, até pegando esse gancho que o, que o Simão colocou, é, quando eu fui, fui pegar, parte de Pico Analytics e tal, é, e também na época que eu estudei LGBT, porque tinha essa correlação, tinha muito a questão do, do algarismo discriminatório, né, e aí, pega muito essa questão, você automatiza a decisão ali, antes desse corte, que é só falar que esse programa vai ter vários cortes, ele vai te mandar, é igual os cortes do podcast, você vai colocando lá com as tampas polêmicas, tem uma que tem assim, brigando ali, Simão e João brigam ao vivo, e era a gente falando como isso repercute, tal, 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 você lembra, aquele bombom, foi, foi, é, é, mas o que que acontece, antes de você completar sobre esse excludente, a gente já passou de uma hora e meia de programa, então a gente já está caminhando para o nosso fim, a gente vai ter o chá, a gente vai ter as participações, então, chegar aí, uma coisa que eu preciso contar, foi um caso sobre até esse processo de demissão, que tem muita a ver, uma vez uma pessoa, um grande amigo meu, falou assim, João, eu nunca mandei uma pessoa embora, como é que eu faço? Você já mandou a gente para o Brasil? tal, e aí eu sempre falo, vai para o lado de custo, né, porque não rende muito, uma pessoa desconhecida, tá, sim, aí eu perguntei, aí eu perguntei assim, como, a minha parte de gestão de pessoas aqui, eu acho que já compreendeu, ele falou assim, como é que eu mando a pessoa embora, eu vou falar tudo na cara dela, a pessoa não fala assim, é só meramente, eu vou falar que você fez isso, isso e isso, e ninguém gosta de você, e tal, eu falei, velho, foca no custo, que vai dar certo, foi feita a demissão, tudo tranquilo, choraram todos juntos, se arrumaram um novo emprego, para essa pessoa, numa empresa parceira, então, por que eu estou contando essa história, porque a gente tem sempre, a gente sempre fala de demissão, as coisas, é um aprendizado para todas as partes, então, uma demissão nunca é igual a outra, por isso que quando você chega nesse algoritmo exclusivo, discriminatório, discriminatório, faz mais sentido, continua, não é, porque quando eu fui ver isso, aí a LGPD tem essa questão de você se opor, a uma análise de algoritmo, que, enfim, possa ter criado alguma situação ruim, não discriminatória nesse ponto, mas ruim, enfim, diferente do que você esperava, e aí pegando esse gancho do Simão, nessa questão da análise automática, eu vi um exemplo falando sobre essa questão do algoritmo discriminatório, em que a empresa começou a contratar pessoas que entregavam currículos, onde demonstrava que elas moravam próximas à empresa, para não ter que pagar vale de transporte. Ah, eu fazia isso muito, na época da construtora, o nosso único critério era ser outro semor, obrigado, e não podia chamar José também, que tinha muito, tinha 10 José, em 20 funcionários, não contrata José nessa empresa, porque dava problema no pagamento, José da Silva, José desse, ai, como é que nós vamos tirar isso? Fala assim, qual que é seu nome José? Tá fora. Esse aqui na mesa, pois Deus, já tá dando... Era um só, Mas aí, aí falava dessa empresa, que contratava pessoas, que moravam próximas à empresa, e a empresa ficava num bairro, de classe média alta, e aí você gerava uma discriminação de pessoas que não teriam um nível social abaixo, onde você poderia criar uma questão de diversidade também ali, melhorar a cultura da empresa também, com diferentes visões, e aí isso foi constatado, mas até então, o algarismo já fez a festa, tem, você consegue ver isso, quando, por algum motivo, inserir uma informação, que ela é pertinente, é uma informação que, pô, você tá economizando dinheiro, né, você não vai gastar com vale transporte, enfim, você consegue apurar isso depois, quando você pega o dado e fala assim, caramba, mas, aconteceu isso, dá pra fazer? Sim, tem uma distância muito longa, entre quando você constrói a primeira versão de um modelo preditivo, e quando você vai levar ele pra prática, é necessário que existam uma etapa, várias etapas de teste, de validação do modelo, e é por isso até que, os processos seletivos, parte de recrutamento e seleção, são os exemplos clássicos de vieses, porque, é relevante eu perguntar, se a pessoa é do sexo feminino, masculino, ou a cor da pele, pra eu recrutar, isso não deveria ser um critério pra um modelo preditivo, porque ele vai, ele tende a reproduzir, aquilo que já está na organização, e a gente sabe dos problemas que a gente tem, nas organizações, relacionados a um balanceamento quantitativo da força de trabalho, então, é possível, é por isso que é importante a gente, existir nessas etapas de validação dos modelos, pra, a partir daí, a gente chegar na utilização de fato, se não a gente vai se encorrer, certamente, em decisões, em riscos, até trabalhistas, e pra imagem da empresa, porque se ela não zelar por isso, um caso desse viraliza, e fica eternizado na internet, em termos de reputação, é, é um dano inimaginável, e outra coisa, e isso traz, e isso que eu acho legal com o programa, é todo interligado, no início, a gente estava conversando sobre, a necessidade de você perguntar as coisas, então, você vai lá e pergunta, pra que time que você torce, qual a sua religião, e qual é o seu presidente favorito, Lula ou Bolsonaro, e você vai lá e responde, aí sempre, exato, aí você respondeu isso tudo, aí de repente, começa a ter uma demissão, sem sentido, uma máquina demite, o cara pode falar, coincidência, só quem volta de lá, de tal, foi mandado embora, ou quem torce pro time, foi mandado embora, ou da cor tal, foi mandado embora, então, é a importância do que você está querendo saber também, umas vezes, o pessoal fala muito, a minha avó falava, quem procura, acha, perde tempo, quem não quer olhar a estrela, não olha pro céu, então, quando você quer, precisa de ter um fim, a outra, eu não queria falar, que a gente está numa empresa, né, o que que acontece, então, por isso, o cara me preocupado, foi ótimo, enquanto ele estava falando, mas você viu que eu fui, me trocando de assunto, tentando falar, mas é por isso que eu falo, a gente, tudo começa com, o Pimpenalite começa como, o que eu quero descobrir, o que que eu quero melhorar, ponto, o que que eu preciso saber, ponto, não precisa nem mais, nem menos, ah, mas eu acho importante saber, o aspecto político dos meus funcionários, por que que você acha, você vai mudar a cultura da sua empresa, com base nisso, você vai contratar só de um lado, você vai contratar só de outro, vou, você não acha que você vai perder com isso, e outra coisa, faz sentido, vai mudar alguma coisa, então assim, aqui nós temos, assim, para variar a maioria atleticana, mas nós temos um flamenguista, e um cruzeirense, todos podem coexistir, então assim, tudo que você pergunta, tem um motivo, e o nosso advogado vai falar, é sarna para coçar, e a maior, o motivo de ações trabalhistas, é o ressentimento, não é que você pagou errado, nem nada, você sai de lá bravo, imagina falar assim, pô, o cara perguntou, meu, para quem que eu voto, tal, o cara perguntou, meu lado político, só do meu lado foi mandado embora, pode trazer, pô, lembrei de uma hora extra, que eu fiz, no dia 24, você mexe com paixão, por aí vai, e se a gente pensar, os custos, qual que é o custo, de eu manter, determinadas informações, armazenadas, de forma inútil, eu estou, gerando um passivo, e não um ativo, para a organização, não estou gerando valor, com aquilo, então são, reflexões simples, assim, que é, perda de oportunidade, de ser mais eficiente, a gente não tem, tempo a perder, está todo mundo, assim, atolado, de decisões, a serem tomadas, de análises, a serem feitas, o dia inteiro, por que que eu vou, despender meu tempo, com algo que é desnecessário, a gente viu uma pesquisa, dessa, a gente está brincando, a gente viu isso escrito, então assim, bem legal, né, Simão? Não, eu acho que a gente, sai daqui, com a ideia, de que, estratégia, o RH, tem muita, de pipo analíticas, e para a gente aqui, para o nosso produto, e tudo, é muito interessante também, porque, a gente pensa em ajudar também, esse mercado a crescer, com essa metodologia, acho que foi muito legal, muito aprendizado, e cada vez ser mais, crítico e consciente, com os dados. A história do Parque Municipal, vai ser hoje ou no próximo? Não tem curtido. Então, vamos ver as curtidas, desse vídeo, para a gente chegar. Ele está inspirado hoje. Leandrão, muito obrigado, quer fazer um fechamento, como é que foi? João, queria agradecer a você, pelo convite, Simão, Leandro, a oportunidade de falar, é um tema novo, o conceito está sendo construído, e eu acho que, todos os entusiastas, do assunto, eles têm oportunidade, de ajudar, a construir, a fortalecer, esse conceito, acho que, convidar quem assistir, discordar de alguma coisa, quiser criar uma comunidade, que é um ponto importante, a gente precisa ter, mais pessoas, nas equipes de gestão de RH, das organizações, falando de Pipo Analytics, trocando experiências, então, que a gente possa se fortalecer, enquanto comunidade de Pipo Analytics, para engrandecer o assunto, engrandecer os debates, e estruturar cada vez mais, esse tema, porque é o futuro, não adianta a gente, ser negacionista, nesse sentido, porque, a gente não consegue mais, fugir de Pipo Analytics, não, e é um divisor de águas, eu acho que, isso entrou para ficar, e eu queria te agradecer, a gente trabalhou quase dois anos juntos, num civil, foi uma oportunidade de conhecer, muito obrigado, por todo o apoio, de sempre, e de vir no programa também, peço de supras, a gente teve esse probleminha técnico hoje, mas não vai mudar em nada, você vai receber N cortes, e a gente, isso é bom, que eu tenho dados, justificativos, e estatísticas, para te convidar de novo, para falar, pô, olha, vamos fazer ao vivo, porque aquela vez, na estatística, não deu certo, mais algum complemento, Leandro Caseiro? Não, estou feliz para caramba, Leandro, obrigado pela sua disponibilidade, seu tempo, se enriqueceu muito, esse debate, e o assunto é um assunto, que merece um ao vivo também. Isso mesmo pessoal, então, chegou aquela hora, né Simão? É hora de dar tchau, né? É hora de dar tchau. Maria Joaquim, na teletub, ele está demais hoje. Essa referência, eu dei, foi até sem querer. Foi, você, o pânico, ele é o nosso bola. Pessoal, então, depois disso tudo, só tem que te pedir uma coisa, não se esqueça, não se esquece de inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, marcar o sininho, para ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal, uma coisa importante é que vai sair ao vivo no Spotify toda quinta-feira. quinta-feira, esse aqui. Não, 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 não te falou nada. Ele interrompe o fechamento, sabe? Eu só fiz uma cara, eu não falei nada. Então, vamos lá, pessoal, toda quinta-feira, não rende, toda quinta-feira, a gente está no Spotify sexta-feira no YouTube, a gente vai ter mais um programa esse ano, que a gente vai conversar com a Isabela Furbino, nossa estrela, nós vamos conversar sobre tendência para 2022, inclusive sobre programas ao vivo, a gente vai conversar sobre isso, e não se esqueça lá de curtir o nosso vídeo. muito obrigado, Leandro, e te espero na próxima data, no nosso próximo Tangerino Talks. Até lá.